Foi abençoado esse dia das mães, ganha um bebê novo. Bom dia, amores. Dez e meia da manhã, estamos a caminho de um evento que eu tenho agora com as crianças. Depois a gente vai pra escola. Depois vamos pra escola, gente. Semana intensa, esse dia das mães, hein? Olha, ganhei um monte de presente, até chegou um monte de caixa lá em casa. Ganhei, fiz muita ação, foi abençoado esse dia das mães. Ganhei um bebê novo, mais um membro. E é isso, né? Esse mês foi bom. Esse mês das mães foi bom. Fiz ação pra Juliana Flores, né, amor? Fiz ação de dia das mães pra Juliana Flores, que tá espalhada aí pela cidade, gente. Eles colocaram o VTzinho, né, nos quiosques do shopping, né? Da Juliana Flores, no painel de LED. Aí também nos painéis de LED espalhados por São Paulo. Então tem um lá no JK. Eu ainda não fui lá, não sei nem se vai dar tempo de eu ir, né? Porque vai ser tarde, mas será que vai dar tempo de a gente ir lá mostrar? Mas eu recebi um vídeo de uma outra mãe que também participou da ação. E ela foi lá, ela me mandou um vídeo. Ela falou, ah, meu VT tá bem do lado do seu. Daí quando ela filmou o dela, apareceu o meu junto. E eu mostrei até em um vlog aqui, né? Do shopping Tamboré, quando eu fui no quiosquinho da Juliana. Então ela viu as crianças, aí as flores em volta. Tá lindo. E é isso, né, dia das mães que é uma loucura. Agora eu tô indo também, hoje eu vou aproveitar, ó, entregar o Genera. Que é aquele teste que eu falei pra vocês. E eu tô doida pra ver logo o resultado, aí eu conto. Mas eu vou entregar no correio pra devolver lá pra eles, pra receber meu resultado. E agora partiu o evento. Eu tô com o terçol no meu olho, eu nem passei rímel, ó. Mas que eu passei corretivo, agora não dá pra ver. Mas tá todo avermelhado aqui. E inchado. Eu também tava com o terçol. É, eu peguei da Mimi, provavelmente. Passa o terçol? Acho que sim. É, então eu acho que eu peguei da Mimi. Porque a Mimi tava, daí agora eu tô. E tá, sabe quando tá dolorido, inchado e vermelho? Aí nem passei o rímel, mas passei corretivo. Mas é isso, partiu lá. Ah, tô levando meus kits de pintar, gente. Depois eu vou ficar lá na empresa esperando o André trabalhar. Aí eu não vou ficar sem fazer nada. Daí eu peguei todos os meus kits de pintura pra ficar pintando. Gente, já fomos lá na PB Kids. Já fiz as gravações que eu precisava. Tá muito legal lá, gente. Muito fofas. Tão simulando uma maternidade. Nossa, muito legal. A minha bebê já nasceu. Olha, que fofo. Mimi, agora eu virei a invó da Gabriela. Tá. Vamos almoçar correndo. A gente vai almoçar correndo pra mandar as crianças pra escola. Olha aqui o que meu príncipe tá comendo. Demaque de shoyu. Demaque de salmão. E shoyu, né? E arroz. E arroz, é verdade. E a mimizinha. A mimizinha tá comendo um prato de arroz, feijão, batata e... Carninha. Carninha. E hambúrguer. E hambúrguer. E o Matheus. O Matheus só tomando um prato de TT. Uhul! Que bom que eu liguei antes também, né? O que apareceu aqui, ó? Doido. Oi! Eu falei no outro vídeo que você era o Nicolino. Como que eu falei, moro? O Nicolino. Nicolito. É. Ai, Bruno, mas eu não explicou quem é ele. Nossa. Seu nome era Nicolito. O pessoal ficou doido com você. Você é bonito. Tem cara nesse Nicolito. Ele veio pra... Ele tá trabalhando de Uber, né, Nicolito? Aí ele fez uma corrida pra cá, pra parelha, e ele passou aqui. Ficou com medo aí, trabalhando de Uber, gente. Dirigindo assim, dá o medo, né? Doido. Gente, acabei de pegar o bolinho do Parabéns da Mimi. Olha que fofura esse bolo, da Branca de Neve. A Lari que mandou, ela fez pra Mimi. Ela fez o da festinha surpresa, né? E aí agora fez o da festinha na escola. Sweet piece. Ai, muito lindo o trabalho dela. Além do bolo ser uma delícia. Que capricho. Ela fez a graminha da Branca de Neve, do jardim. Embaixo, todo na borda do bolo. Nossa, ficou muito fofo. E aí aqui estão também as lembrancinhas. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. As lembrancinhas que mandou foi a Pri. Ela fez umas lembrancinhas muito fofas também. Aqui as lembrancinhas, gente, que a Pri mandou. Essa caixinha aqui, da Branca de Neve. E aí dentro vem um bloquinho. Pra as meninas, é um bloquinho da princesa da Branca de Neve. E pros meninos é o príncipe da Branca de Neve. Aí o lápis, ó, personalizado pra criança pintar. E uma velhinha fina. Legal, né? Muito fofo. Ficou. Chegamos aqui na empresa agora, ó. O meu Deusinho nunca foi pra escola. Acabei não mandando ele, porque ele tava com o nariz super escorrendo. Aí mandei só a mimizinha. Deixei ele comigo. Ele adorou, né? Ele adora. Me ama ir pra escola, mas ele tá naquela face pra ficar com a mãe, sabe? Tô pintando aqui. Eu trouxe as coisas pra eu pintar no fim. Gente, olha. Tava insuportável, tadinho. Chorando, brigando comigo. Ele deitou no meu cobre, ó. Cochoninho, minha mamãe. E o outro ali também, ó. Os dois dormiram. Chegamos em casa. Olha, meu torçal, gente. Chegamos em casa. A gente passou na minha sogra ainda, mas não consegui gravar lá atrás. Vai até brigar comigo. Mas, gente, Mi, conta pro pessoal o barulho que tava lá. Gente. Dava pra gravar alguma coisa? Não. Vocês tão vendo, né? Era uma falação, todo mundo falando e uma gritaria. E, gente, não dava. Não tinha qual falar com o pessoal. Não é verde. É vermelha. É vermelha. Olha a flor. Que linda flor. A Mimi ganhou um monte de presente na escolinha. Foi legal essa festinha. Foi legal. Peraí pra fazer barulho que eu ia falar. Foi legal. Gente, foi muito legal. Eu tô até abrindo esse boleto que eu peguei. Pente com as presilinhas, ó. Lila verde, uma verde turquês. Ela ganhou coisinha de fazer aná e pulseira. Livros. Gente, ela ganhou muito presente legal, gente. Muito presente fofo. Nossa, ela ficou super feliz. A festa foi muito bonitinha. Deu tudo certo no fim, né? Olha aqui os presentinhos, ó. Um monte de coisa. E... Tem que guardar agora, né? E eu ganhei presente também de Dia das Mães. Peraí, ó. Meus filhos, gente, me deram presente de Dia das Mães. Ó. Esse aqui, ó. Do Miguel. Que foi uma necessaire. Com carteira. Com várias carteiras dentro. Escrito meu nome. Quer dizer, escrito mãe. Ai, gente. Eu amei muito. Olha que belezinha. E veio também, ó. Com um cartãozinho que ele fez. Pra mim. Que ele desenhou a mamãe, o papai. E ele. Desenhou a mimina e matou, gente. A mimina e matou. Descreveu a maminha dele. Ai, que lindo. Olha, a mimina e deu. O meu, ele tem que tomar muito cuidado. Porque ele quebra, ó. Você faz o que ele quebra. Olha que lindo. Gente, muito legal. Eu amei muito, muito. E tem também... Tem as cartinhas também, ó. Uma borboleta. Que eu que fiz. Super linda. E esse coração aqui que você abre. Tem uma mensagem pra mim. Vira uma flor. Feliz dia das mães. Te amo, bebia. Amei. Daí, olha aqui. Que a Alice me ajudou a decorar. Eu ia fazer só nuvens. Só que daí eu... Deu a ideia de fazer isso. Daí ficou bem legal. Adorei. Bom, né, gente. Daqui a pouco eu vou ganhar três presentes. Daqui a pouco. Vocês têm noção? E agora a gente já dormiu. Eu vou pôr numa remessa de roupa pra lavar. Tô aqui na minha lavanderia, né? Aí aqui eu coloco, ó. Nesse cesto. Eu separo as roupas que eu não seco. Na secadora. Que são roupas que tipo encolhem, né? Eu não gosto de secar. Aqui dentro desse cestinho. Que inclusive está cheio. Eu coloco roupinhas do Matheus. As roupas que eu lavo separado. E ali as roupas que eu seco na secadora. E aí eu vou pôr pra bater já pra amanhã, entendeu? Que amanhã eu já acordo, já tiro essa remessa. E aí eu bato uma remessa de roupa que eu não vou secar. Aí eu ponho aqui pro grama máquina. E é isso, gente. Vamos bater uma remessa de roupa, né? Que faz parte. Já passei um pano na casa também. Eu usei esse... Eu tô amando isso aqui. Tem dois produtos que eu comprei que eu tô amando de paixão. Um deles é esse Veja Perfumes. Que é de Jasmine. Gente, Jasmine do Caribe. Gente, maravilhoso o cheiro. E esse eu uso pra limpar o chão. E esse outro produto aqui. Veja Power Gel. Desengordurante laranja. Gente, esse produto aqui é maravilhoso. Pra limpar tipo a cozinha assim, sabe? Limpar pia, balcão, fogão. Gente, ele deixa tudo assim. Uma passada, ele já tira toda a gordura. Ele tira tudo. Deixa impecável. E agora eu já dei... As crianças já estão prontinhas pra nanar. De banho tomado. Tem tinhas. E o Mateuzinho também. Tá aqui no quarto, já dormindo. Olha que delícia, gente. Meu neném nanando. Ficou doido demais. E aqui eu liguei meu arzinho, ó. Liguei meu arzinho aqui. Coloquei uma essência de... Coloquei a de lavanda. Que eu gosto de pôr à noite, ó. Deixar um pouquinho ligado aqui no quarto. Como ficou tudo fechado hoje, né? Porque a gente ficou o dia inteiro fora. Então eu vou deixar um pouquinho. Pra dar um arzinho gostoso aqui no quarto. E olha o tanto de presentes que eu ganhei de dia das mães. Olha isso. Tudo que as marcas mandaram. Olha que coisa que as crianças me deram. Nossa senhora, gente. Esse ano foi recheado. Olha isso. Mas é isso então. Vamos finalizar o vlog. Vamos dormir. Descansar. A gente tá tudo cansado. A gente saiu cedo, né? Ficou de intercórnio. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.